Música Comunidade de Suku, Estado de Sidaucassei, sua estrada a dia Se fiz o que está do posto, a mista tiver meira até tem Dadao, né, Sira, Nesuco, Sidaucassei, sua estrada a dia Nune dificulta teves, Comunidade de Sira, atuassei o supermercado Nune, Nesuco, Sira, atuassei o supermercado Também, líder comunitário, Nesuco, govarno, atuassei a minha estrada Durante a noite, a condição da minha estrada Então, a autoridade, a proposta Atuassei o Ministério do Obras Público Foi, nela, com o Cunho de Sucat, Maivei E tal, atenei o resultado da minha estrada Sendo, quando eu dou um voto, dificulta a vara Primeiro, estudante Segundo, a comunidade de Sira, Nesuco, atuassei o supermercado Mas, lá dia, que estamos apontando, estrada Terceiro, vai, ina, Sira, Nesuco, atuassei o supermercado Então, estrada, lá dia, da la vara Sira, fila, vai, fati, retang, ou moras, ou mate Sucustado e aldeia, senhora e sin rua Não população, a moto, carinho, nem resen Lamberto da Silva, Merenciana Martins, Gêmen